A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a vacinação de crianças a partir de 6 anos e de adolescentes até 17 anos com a Coronavac. O pedido de uso emergencial nessa faixa etária foi feito pelo Instituto Butantan, que fabrica a Coronavac no Brasil. A vacina será a mesma, utilizada em adultos. As duas doses serão aplicadas com um intervalo de 28 dias. Crianças e adolescentes com baixa imunidade não poderão receber a Coronavac. A Anvisa afirma que a liberação da vacina para crianças e adolescentes é importante para conter a variante Omicron do novo coronavírus. Nos últimos dois meses, somente em São Paulo, as internações pediátricas cresceram mais de 70%. A conta de luz vai ficar mais barata para quem reduziu pelo menos 10% do consumo de energia entre os meses de setembro e dezembro do ano passado. O desconto será aplicado na conta de janeiro. Terão direito ao benefício os consumidores do grupo B, de baixa tensão, e do grupo A, de média e alta tensão. As residências incluídas no programa de tarifa social de energia elétrica também vão receber o desconto. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está no Suriname para tratar de acordos bilaterais em áreas como energia, infraestrutura, segurança e defesa. Bolsonaro também vai discutir parcerias nas áreas de comércio, investimentos, segurança, defesa, cooperação técnica e questões da pauta regional. Nesta sexta, o presidente visita a Guiana, país vizinho ao Suriname. Os dois países fazem fronteira com os estados de Roraima e do Pará, na região norte do Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta. É notícia em dois minutos.